100 e 100 Boa tarde a todos, a todas Deus da alegria que a Associação está aqui hoje Queria saudar o presidente da Associação Nosso amigo aqui, Vilso O coordenador da LBB Josélia, que fez a ponte Vânia Vânia Sauda a todas as colegas E os colegas aqui do IPA Não vou nominar porque é um bocado Deu ser que eu estou muito feliz nessa tarde De poder estar junto com a LBB Distribuindo essas fechas Sei que Quanto é importante para cada um de vocês Que passarem o Natal Não é o que eu estava dizendo aqui Não eu aceito Eu fui uma feira Eu fui uma feira